Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal, estamos aqui em Horizontina, 2 graus, frio demais Galera, começando mais um vídeo, vocês lembram, a gente esteve aqui em Horizontina uns 2, 3 meses atrás Fazendo essa rampa, certo? Agora nós vamos ampliar ela, 1 metro e meio para o lado Um pouco mais baixa, 70 centímetros, ela vai ficar com 4,5 de largura Então estamos aqui, 2 graus, hoje é terça-feira, dia 29 de junho Então a gente está dando o start aqui, nesse frio 2 graus, aqui no extremo sul do Brasil, divisa com a Argentina Depois de 2, 3 meses, estamos aqui aumentando, vocês vão acompanhar tudo Mais uma Green Ramps, daqui a pouco a gente volta aí com esse frio, vamos esquentar um pouco Vocês vão acompanhar tudo rapaziada, Green Ramps on fire nesse frio 11 horas da manhã galera, finalizando aqui a segunda camada, vamos fixar os corpos, fechar aqui as bases, fazer a pintura E vai estar finalizada, mas antes a gente vai fazer ainda uma jump reta, está lá a forma dela Que ele vai botar ali na rua também para dar uns aulas E é isso aí, então daqui a pouco a gente volta aí com ela pronta Todos os acabamentos, o Gabriel está vindo aí com a última folha Depois é só tapar aqui as bases, fixar o copinho E toda a pintura que vocês já conhecem aí, vamos trabalhar então rapaziada E está pronto rapaziada, meio dia e meio, frio, sol está tipo luz de geladeira, não esquenta E é isso aí rapaziada, 2 graus e a gente finalizou aqui essa ampliação Depois de 2 ou 3 meses, não me recordo que a gente esteve aqui, fazendo aquela lá, 3 metros E agora fizemos mais 1,5 Ela ficou com 4,5, aquela parte tem 1 metro, essa aqui tem 70 Então a rampa bem da hora, desde amador, profissional, para as crianças aprenderem Quem está começando também E quem já anda, dá um rolê irado, a rampa ficou daquele jeito Vocês já acompanharam um vídeo no canal E aqui a gente está finalizando essa ampliação Aqui no Rio Grande do Sul, extremo sul aqui do Brasil Rapaziada, quase na Argentina, estamos aqui de novo E é isso, vamos partir agora Tem mais um, tem mais um Uma jump aqui, ó, acabada de finalizar Jepzinha reta para treinar uns olhos Prática para levar, levinha, né, chapinha na entrada Então é bom para treinar uns olhos Para a galera que está iniciando, só passar reto, sabe A gente vende muito pelo Brasil E é isso aí rapaziada, vamos se despedir então Mais uma vez aqui Direto de Horizontina, no Rio Grande do Sul Pedido desde já aí para se inscrever, compartilhar Dar o like A gente precisa aí de mais relevância com o YouTube A gente responde todas as perguntas aí rapaziada Todas, eu pessoalmente E é isso aí então, Green Ramps on Fire Dois graus aqui em Horizontina, no Rio Grande do Sul Nessa ampliação E vamos meter marcha, pegar a estrada Que vamos terminar a semana lá no Nordeste Rapaziada, direto do Sul Extremo Sul, quase na Argentina Direto para o Nordeste Salve para a galera de Natal E é isso aí rapaziada